Alô Espírito Santo, vem Deus, agora com vocês, programa Papo Reto, PJ, apresentação Alexandre Lennon. O Papo Reto comigo não tem talvez, Papo Reto. Vai Centro, em São Mateus, nossa amiga Sueli, que trabalha ali com limpeza de pele, massagem relaxante, tem muitos outros serviços, né? E juntamente com toda a equipe de fisioterapeutas, dermo funcional, realizou essa promoção no Dia dos Namorados. E hoje a gente tá aqui anunciando, né, a ganhadura, a Kelinha Marinho, que levou aí não só a massagem relaxante, né, pra ela e provavelmente pro namorado, marido, esposo, né? Levou também 300 reais em roupas da loja Feminices, da Kelly. Ganhou também um jantar romântico no Botequim São Benedito e um mimo lá da loja Lodge Presentes. Promoção especial no Dia dos Namorados, né, no último sábado. Fizemos o sorteio ali na clínica. E a Kelinha Marinho, entendeu? Levou todos esses brindes. Então agradeço aqui em nome do Projeto Jogos Abençoados. Lembrando aqui também do Ceremonial Green Park, né, que a gente tá ali fazendo as coberturas de todos os eventos. E em breve também vamos fazer o sorteio aí, quem sabe, né, de uma diária ali pra você tá realizando o seu evento naquele espaço. Agradeço a todos vocês, colaboradores, aqui no programa Papo Reto. Temos, desde então, aí, eu creio que o início de todo esse trabalho, participação do nosso amigo, porém, mais conhecido aí como Digão também, né, das antigas. Ou Rodrigo Oliveira, como é o seu próprio nome, né. Mas o Oren, eu creio que ele vai falar aqui pra gente qual o significado, né, Oren, desde então. Por que você carrega esse nome? Por que você hoje defende a bandeira do rap? E conta aí pra gente. Vamos que vamos. E Papo Reto com o Rodrigo Oliveira. O Oren, como o Alexandre tava falando, é um apelido e vem do hebraico. Significa árvore frutífera. E eu pretendo, através do rap, desse estilo musical, ser uma árvore frutífera. E, como eu sou cristão, trazer bons frutos, esses frutos pro meu Senhor. Eu acredito que foi a missão que o Senhor me deu, de, através desse dom que ele me deu, que é o dom de fazer rimas improvisadas, de escrever poesias e fazer o rap, alcançar vidas de pessoas, salvar vidas, como salvar famílias, botar realmente um sentido pra viver daquelas pessoas que não tem. Através da minha música, da minha mensagem, passar um pouco daquilo que eu acredito. É por isso que eu gosto tanto do rap, que o rap tem essa linguagem desde sua raiz, uma linguagem de protesto, de falar aquilo que você pensa. E é isso que o nome me identifica e é o que eu quero trazer. É realmente ser essa árvore frutífera. Como você falou a respeito dos movimentos sociais, que a gente fez, que eu organizei alguns movimentos sociais e culturais, é porque eu vi essa necessidade, que eu comecei no rap bem cedo, desde a infância e adolescência, eu já gostava de fazer rap, hoje já sou jovem, já não sou mais adolescente, tenho 22 anos, mas após eu começar a trabalhar, ver que eu poderia fazer alguma coisa a mais, eu comecei a fazer alguns eventos que na minha cidade não tinha até então, junto com outros amigos também que gostavam de rap, como o Caio Vini, o Mr. G, o Mil Grau e diversos outros amigos, tem muitos nomes pra citar aqui. Aí a gente começou por iniciativa própria, independente, fazer esse tipo de eventos, como teve o projeto Zona Norte, o Rap em Sama, pra mostrar essa outra opção pra galera nova que tá começando, mostrar que tem um outro lado, tipo que realmente esses projetos possam tirar pessoas do mundo das drogas, botar alguma coisa pra encher a mente desses adolescentes e crianças aí, pra pensar mais nas suas atitudes, certo? E também se interagir, né? O esporte, a cultura, assim também como Deus é primordial pras nossas vidas, eu acredito que ele também através do esporte, da cultura, também salva diversas vidas. Aí, inclusive, o próximo evento que eu vou estar me apresentando é um evento cultural dos amigos nossos, que tem um canal independente, né? No YouTube, que é a galera do Samarrel SK8. Aí eles vão estar fazendo um evento cultural e depois eu falo mais sobre esse evento, mas esses eventos independentes são muito importantes pra cultura da nossa cidade. Então, você, loja, você, vai ser você loja, ou você é empresário, ou você mesmo que quer ajudar de alguma forma, procure saber sobre esses eventos e procure ajudar, porque eles também, de certa forma, ajudam a vida de outras pessoas. Então, é uma forma de você ser um desses elos, certo? Lembrando aqui que o nosso amigo, o Aranha, hoje, ele é funcionário aí do setor público, né? Não sei se poderia estar dizendo aqui, mas o Aranha, hoje, ele é soldado aí na Polícia Militar e muitas vezes até estranho o porquê, né? De um policial estar fazendo esse tipo de trabalho, gente. Não que é errado, não vou estar aqui discutindo sobre isso, né? Mas a corporação, eu sei que te abraça, né? De certa forma, já tive com o seu capitão, já tive podendo apresentar pra ele, junto com você, né? Um projeto de Guriri, onde ele deu total apoio, né? Pra gente continuar nessa missão e deixar aqui aquele abraço também pro Capitão Ronaldo e todo o pessoal ali da corporação, né? De Guriri, junto com a patrulha comunitária, vem fazendo um belo trabalho em Guriri e... infelizmente, por causa, né? Dessa sua saída de férias amanhã, hoje você não vai poder estar presente no nosso evento. Já saiu aí nos cartazes, em alguns panfletos, mas vou estar gravando aqui a mensagem passando lá no telão, olha aí. Eu queria que você deixasse aqui o seu último recado pra essa juventude, entendeu? São exatamente 16 horas e 2 minutinhos. Vou estar gravando aqui com você agora, né? Ao vivo. E eu creio que essa mensagem sua vai impactar muitos jogos que ali vão estar hoje à noite, junto com o Mr. G, creio que com o Lohan, o Lil Rick, né? E o Vírus Grafite, você também que entrou aí pra galera do Movimento do Grafite. Eu sei que você participa de... sempre que é possível, né? Dessas ações. Infelizmente, hoje você não vai poder estar pra gente, mas deixa aí o seu último recado. E... tamo junto, mano. Tamo com o João. É, o recado que eu queria estar deixando aí, pra todos vocês aí, se encontra na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte. Filhinhos, sois de Deus, e já tem desvencido, porque é maior o que está em vós do que o que está no mundo. É, o que eu queria deixar com esse versículo aqui, é dizer pra todos nós aí, que nós devemos amar a Deus sem interesse. Amar a Deus não porque Ele pode nos oferecer ou por medo. É, a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Nós devemos amar a Deus verdadeiramente. Lógico que o salário do pecado é a morte. Mas não... Porque o salário do pecado é a morte, por uma forma... Se eu não amar a Deus, Ele vai me castigar. Deus não vai te castigar. É a consequência do seu próprio pecado, certo? O que eu quero trazer pra vocês é que devemos ter foco. Amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Um amor verdadeiro, certo? E nessa palavra diz que... Que... Quando nós amamos a Deus, o maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, quando a gente ama a Deus verdadeiramente, o Senhor está em nós. Ele está presente em nós. E como tem outra palavra que diz, é... Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Essa palavra está nos trazendo a mesma coisa. Amar a Deus sem interesse. Amar a Deus acima das dificuldades. Eu sei que vão ter diversas dificuldades, vão ter diversas coisas tentando te impedir. Cada dia eu sei que é uma luta constante. Mas tente se manter firme. Tente ter essa mudança de pensamento. Realmente se metanoia. O pessoal vai achar que você é louco. Quando você tentar mudar os seus hábitos, mudar aquilo que você queria... Fazia habitualmente, por amor a Deus. Eles vão achar que você é louco. Mas o pensamento do mundo não é o mesmo pensamento de Deus, certo? E você amando a Deus verdadeiramente, Ele vai estar em você e você vai vencer todas as dificuldades. Porque é maior o que está em nós do que o que está no mundo, certo? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Tenha uma boa noite. Deus abençoe a todos. É isso aí, rapaziada. Estamos chegando ao fim aqui de mais um papo reto. São exatamente 16 horas e 7 minutinhos. Mas antes, vou estar aqui deixando para vocês nesse convite do evento de hoje. Vamos aí juntos, quanto às drogas, né? Lutar em prol dessa juventude mateense. Infelizmente, né? A gente tem visto aí muitas brutalidades acontecendo em meio desse povo. Coisas fatais aí no meio dos nossos jovens. Associações, assassinatos, estrupos, só notícia ruim. Então, eu creio que essas ações não vai impedir que isso ocorra, Mas vai pelo menos minimizar as situações aí em meio às famílias, né? Que estão com o filho na droga, que estão com um ente querido, né? Aí no álcool, no cigarro, na maconha. Então, essa é a nossa luta. E o Orenho, eu sei que ele luta aí, tanto pelo lado profissional, ali dentro da polícia militar, E luta também pelo lado social, junto com a gente aí nesses projetos aí, Através do rap, do grafite e muitos outros. Entendeu? Ele que vai estar aqui, eu creio em outras oportunidades também, Falando aí de mais eventos, né? Que virão. E está deixando aqui para vocês esse convite. Então, participem, escutem aí já já a música Convicções, né? Encerramento aqui de mais um Papo Reto. Deixar aqui esses agradecimentos a todos aqueles que estão ligadinhos no nosso programa. Agradecer a irmã Elisângela novamente. Infelizmente, procurei aqui, irmã. Tomei ainda aprendendo a mexer aqui nos canais da SimAM, né? 1120. Não achei essa música, mas prometo que semana que vem, Pode ficar ligadinho que eu vou estar tocando para você uma do Gesso Rufino. Porque nossas músicas, não que não toque no nosso programa, Mas ainda estou aprendendo aqui a manusear, né? A mesa, o computador. Então, aquele que quiser estar entrando na nossa página e curtindo, né? Projeto Jogos Abençoados. E está deixando a sua mensagem. Agradeço mesmo de coração. Que participe, via o WhatsApp. Se quiser me ligar também, durante a semana aí, está deixando seu recado. Lembrando que a galera ali do Bairro Ideal, Juntamente com os irmãos lá do Pedra d'Água, Mandou um recado aqui, né? Para encerrar. Não posso esquecer também. Os meninos aí. Flávio Sales. A galera do futebol ali. Amador, né? Que amanhã tem jogo contra o Barcelona. Tem jogo, né? Do Barcelona da Climex. Está deixando aquele abraço, Flávio? Fique ligadinho, hein, rapaziada? Porque Projeto Jogos Abençoados é muito mais cultura, lazer, esporte. A gente agradece. Quer deixar seu último recado, Orém? Agenda da semana. Eu creio que Deus vai te honrar muito, irmão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, o último recado aqui. Primeiramente, Orém, como eu falei o nome para vocês. Eu vou estar falando das minhas redes sociais aí, para quem quiser estar fortalecendo. Orém se escreve com O-R-E-N. N de navio, no final. Aí, as redes sociais você vai encontrar Snapchat, Instagram, YouTube e Facebook. Tudo é você colocar www.facebook.org Orem Oficial YouTube.org Orem Oficial Instagram Orem Oficial Snapchat Orem Oficial Vai lá no YouTube Tem todas as músicas lá É muito legal Tem videoclipe Tem uns vídeos em acústico lá Lírico em vídeo Confere lá, você vai gostar Tá muito legal E... Também aqui falando Infelizmente Eu não vou poder estar nesse evento hoje à noite Que eu vou estar trabalhando Mas tem dois eventos aí na semana Que eu vou estar aqui Um é em São Mateus Aqui em Espírito Santo Que é o evento que eu falei Que é dos nossos amigos do Samahel SK8 O evento deles vão ser no Centro de Vivência Amélia Boroto Nessa terça-feira, dia 21 do 6 A partir das 18 horas Vai ser comemorado o dia do skate Que é o Gol Skateboard Day 2016 Que é o dia do skate Vai ter eventos como o Best Trick Que é um campeonato das melhores manobras de skate Vai ter uma campanha do agasalho Que você pode doar o agasalho Aí você ganha um número E um adesivo do Samahel Um número Pra concorrer a brindes de sorteios Então leve seu agasalho Muito importante Mesmo se você não sabe andar de skate Mas vai lá apreciar o evento Leva seu agasalho Ou leva um quilo de alimento não perecível Vamos através dos projetos independentes Também ajudar outras pessoas Vai ter apresentações de rap Como eu vou apresentar lá também Confere lá Vai estar muito legal Centro de Vivência Amélia Boroto 21 do 6 A partir das 18 horas E no dia 25 No próximo sábado Quer dizer No próximo sábado Daqui 7 dias Eu vou estar em Nanuque Minas Gerais Num evento chamado Preconed 2016 Preconed 2016 Organizado pela Igreja Do Evangelho Quadrangular Fica na Rua Circular Número 140 No centro de Nanuque Então você de Nanuque Minas Gerais Não perca Rua Circular Número 140 No centro de Nanuque Preconed 2016 Porém vai estar lá Dia 25 do 6 Próximo sábado A partir das 19 horas E eu queria agradecer aí Toda a galera Da programação aí Do projeto Papo Reto PJA Certo? Agradecer a pessoa do Alexandre aí Toda a galera da produção Muito obrigado pelo convite Muito obrigado pelo convite Nós iremos aqui mais vezes Certo? Então não deixe Não deixe de se conectar lá No canal do projeto Jovens Abençoados Projeto Jovens Abençoados No Papo Reto é isso aí Curta lá a página E é isso aí Valeu Até a próxima Errei tudo no final Errei tudo, velho Bona aí Agora você não funciona Falei Uma simples atitude De ajudar Falei bem no final Eu ia finalizar de outro jeito Só que eu esqueci Deu um branco Falei 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 Desanimado Recolho meus cacos Mas eles mesmo me cortam Me isolo quando precisista Junto Vejo mão pra me erguerem Mas não sei se elas suportam Por que que tem que ser assim? Parece ser difícil só pra mim Quando isso vai ter um fim Olha pra mim Meu estado Permanecer como se tudo dá errado Me encontro como um soldado em guerra Armado mas ferido em terra Não sabe se deve continuar Mil perguntas se passam no ar Uma delas Até onde eu devo chegar? Tenho que manter minha cabeça erguida Permanecer no que aprendi Vou vencer na vida Entregar os pontos muitos querem que eu faça Não vou morrer de graça Desistir sempre os caratas Independente do momento Situações que vive Não perca suas convicções Independente do momento